E, senhores senadores, todos aqueles que nos escutam ou assistem por meio da rádio e TV Senado, em especial os meus conterrâneos do Maranhão, quero aqui brevemente fazer, não um discurso de despedida, talvez um até breve, como já fizeram aqui vários outros colegas senadores. E eu farei de forma breve. Não vou, presidente, cantar como o meu companheiro Paulo Rocha, porque eu não tenho essa habilidade. Mas eu quero deixar aqui um trecho da bela música e passo a ler esse trecho. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Todo mundo ama, um dia todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Dito isso, eu quero dizer que o que aprendi a fazer de melhor na minha vida, além de filhos, modéstia à parte, é política. E aprendi que a política, o seu combustível é a saliva, é a palavra. Quando a gente nega isso, a gente nega a política. E a humanidade só tem dois caminhos. Para resolver as coisas, ou é na política, ou é na porrada. Portanto, com ou sem mandato, continuarei praticando a boa política. A política que visa promover o desenvolvimento social e econômico do Maranhão e do Brasil. É meu dever, entretanto, nesse espaço, prestar conta aos maranhenses e a toda a sociedade brasileira sobre a minha atuação nesses últimos oito anos. Em meu mandato, sempre primei pela qualidade e não pela quantidade. Sendo assim, ao invés de enumerar proposições, emendas e outras atividades, prefiro citar aqui alguns projetos que me empenhei em aprovar...